e aí galerinha do youtube tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma antena que eu comprei vou fazer a substituição essa antena aqui é a antena que eu uso eu uso na minha televisão e essa antena é aqui onde eu moro ela não pega o sinal não pega bem e vou mostrar pra vocês aqui eu vou fazer uma busca na televisão e pra vocês verem fazer uma busca aqui na televisão como o sinal dela é fraco e eu comprei essa antena aqui ó até mostrar que essa antena aqui é uma antena da marca e guarda e que não dá nada por essa antena essa antena você pode reparar que ela é uma antena bem pequenininha ela vem com essa cabeação só que é uma antena que ela tem um ganho de sinal muito bom então vou mostrar pra vocês é ela instalada com como é que o sinal dela é melhor do que o sinal dessa antena aqui ó essa antena aqui que fez buscando os canais aqui a gente conseguiu aqui já encontrar aqui três canais né depois a gente vai fazer a busca com essa aqui essa antena aqui eu até já instalei ela aqui mas eu queria mostrar pra vocês vocês talvez lá vocês tem não tem dúvida de contendo aqui comprar para colocar na sua casa contendo aqui eu até coloquei ali ó ali em cima ali ela é até instalada que é o ímã que fica aqui dentro aqui ó então vamos esperar aguardar aqui né fazer a busca vamos baixar aqui vamos olhar aqui né os canais que pegaram vamos colocar o canal canal 3 que é o canal da caso aqui seria da emissora record que essa antena aí você pode reparar número 3 claro da da sem sinal e aí a gente vai fazer a substituição agora da dessa antena aqui para aquela anteninha pequenininha e você ver como a o ganho de sinal da dessa antena aqui ela é bem melhor do que essas outras anteninhas então eu recomendo muito é para vocês é esse esse modelinho de antena essa anteninha é muito boa mostrar de novo aqui para vocês aqui ó é uma anteninha muito boa é vamos fazer agora a substituição da da antena vamos retirar aqui a antena desconectei a antena agora a gente vai conectar essa antena aqui aqui na televisão a gente vê como ela tem como ela dá um ganho de sinal é melhor vamos subir aqui a gente é uma antena e uma antena fácil de instalar ela não tem ela não tem muita burocracia não que como vocês podem ver aqui ó ela tem um só encaixar aqui dentro essa peça aqui já tá encaixada então já tá pronto para o uso agora não sei se eu vou que depois eu vou organizar agora vamos fazer é vamos buscar de novo né atualizar o sinal e fazer as buscas de novo instalar de novo agora vamos aguardar vamos fazer como essa antena ela tem uma qualidade de sinal muito boa é bastante mesmo então assim eu recomendo vocês é até para cá sim que vocês vêm né eu recomendo no caso para vocês essa antena uma antena muito boa ela já buscou aqui 3 3 canais já conseguiu achar 3 canais encontrados estamos no processo ainda vamos aguardar já fui para 4 canais essa aqui eu vou tirar fora aqui eu não vou usar mais que a antena ela já não tá seguindo mais pra mim e essa antena que eu coloquei aqui a antena vocês vão ver como ela é boa em sinal assim eu não tenho isso não dá nada por ela tem uma anteninha pequenininha muito pequeno mas tem uma qualidade de sinal excelente beleza você que não é inscrito se inscreve no canal você deixa seu like não escreve deixa seu like no canal se inscreve no canal compartilha com os amigos quer dizer muita gente que não sabe qual antena que pode comprar né para sua televisão então tá aí uma dica de uma anteninha bacana que a pessoa pode estar comprando né antena sinal digital e colocar no seu canal lembrando que aquela antena digital ela só serve para televisões é que é digital deu já vem acoplado com o aparelho digital ela já encontrou aqui sete canais ela está fazendo a busca ainda vamos aguardar agora foi para 8 pulou para 9 e vamos aguardar até o final é é muito bom comprei gostei agora só usa agora dessa anteninha na minha televisão beleza então vamos terminar aqui finalizar o passo agora nesse momento encontramos 9 canais vamos ver aqui vou colocar no canal 9 vamos mostrar aqui e aí e aí e aí vamos voltar aqui aqui ó canal 3 e lá agora já tá pegando então assim é excelente é a qualidade de sinal dessa antena aqui com os canais que ela pegou são bastante canais eu vou pegar aqui 9 canais então assim aconselho você que que não é inscrito no canal se inscreve no canal é compartilha com os amigos beleza deixa seu like lá nos comentários é gente deixa dúvidas se você tem dúvidas pode perguntar deixa é perguntas lá no canal entendeu que a gente vai estar respondendo é isso aí o é interagindo é o negócio é interagir com vocês beleza então é isso aí galera valeu um abraço para vocês aí e até mais falou tchau tchau